Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo mais uma vez e para fazer uma atualização para vocês aí sobre um item que acabou passando batido na nossa solicitação no caso no passo a passo para solicitação de protocolo do mês de outubro certo ele ficou bem escondido aqui na observação 2 que é não se esqueça de realizar o preenchimento da ficha de dados antigo pré-protocolo em todos os processos referentes à pessoa física os números gerados deverão obrigatoriamente constar na última coluna do requerimento conforme o link disponibilizado no portal SFPC barra 2 a ficha de dados deverá ser impressa em duas vias pessoal então não é mais uma via são duas vias sendo uma fixada como primeira folha do processo como eu tinha passado para vocês e agora a outra na contra capa certo pessoal então só essa observação para vocês no caso para todos os processos aí que forem exigidos fichas de dados que para pessoa física são todos os processos são duas duas vias da ficha de dados uma como primeira folha e a outra como contra capa ница e aí e aí